Música Normalmente as empresas acionam os advogados quando há um problema existente, ou seja, quando são acionadas pela justiça. Mas a crise causada pelo coronavírus mudou esse cenário. A crise do coronavírus fez com que a tendência do mercado mudasse um pouco, porque geralmente as empresas costumam buscar mais advogados quando já tem um litígio, quando já tem um problema. Em razão dessa necessidade de readaptação, de mudança, empresas passando por uma crise grave, não só financeira, mas em não saber o que ia fazer, veio aí essa necessidade de muitas empresas enviarem seus funcionários para o home office, um trabalho telepresencial. E como há na lei diversos requisitos, foram aí proferidas diversas medidas provisórias federais pelo presidente da república, as empresas acabaram tendo muita dúvida de como proceder para que não acabassem aí gerando mais litígios para o futuro. Então em razão disso a gente passou a ter um maior número de chamadas, um maior número de buscas de pesquisas conosco para uma orientação, para qual procedimento seguir, qual a forma de tornar um empregado que trabalha presencialmente, passar a trabalhar telepresencialmente sem nenhum problema trabalhista. O Fábio é sócio do Tiago, neste escritório de advocacia especializado em direito trabalhista e cível. Uma história que começou durante um estágio, e que teve continuidade em 2015, quando decidiram abrir o próprio escritório. Nós conhecemos em meados do ano de 2006, através de um estágio, num sindicato aqui de São Paulo, na área trabalhista. Trabalhamos aí ao longo de dois anos na área. E aí cada um seguiu o seu caminho, o Fábio partiu para o escritório de advocacia, e eu segui no jurídico interno de empresas. Em meados de 2015, mais ou menos, sentamos numa conversa informal e decidimos que chegou a hora de encarar novos desafios, e decidimos montar o escritório, que hoje é o Brásio Figueiredo. Com o próprio escritório, os advogados puderam colocar em prática algo que eles sentiam falta na área, que era um atendimento mais personalizado, onde eles pudessem dar valor ao detalhe e à qualidade dos processos. Desde a fundação do escritório, a gente sempre buscou dar esse atendimento diferenciado para o cliente, que é tentar extrair ao máximo dele informações, documentos, provas, para dar subsídio para o processo. A intenção é que esse processo, que às vezes tivesse uma certa dificuldade de êxito, tornasse um processo mais fácil para quem é o nosso cliente, a ganhar, a buscar uma indenização, ou para buscar os seus direitos perante a justiça. Então, o que a gente sempre mantém aqui é um atendimento com qualidade. Apesar de contar com uma equipe que auxilia no dia a dia dos trabalhos, tanto o Fábio quanto o Tiago fazem questão de participar de todas as etapas dos processos do escritório, o que, segundo o Tiago, deixa o atendimento mais pessoal e próximo dos clientes. A gente sempre buscou, desde o início, trazer o cliente para o próximo do escritório, dando uma segurança de que os sócios sempre acompanhariam o processo até o final. E isso garante ao cliente uma pessoalidade e um atendimento diferenciado. E isso é o que a gente sempre buscou aqui no escritório. E aí 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 Obrigado.